Segue e respondei, a vaga de Jesus, Deus te reforçou E você vem, só beijou de você, como um doido, Deus escolheu você Sua raizade não está na vida, o que você possui E o que se abre, faz-lhe, eu me espero te ver, eu vou te ver Você é o espelho, e é pra ti a imagem do Senhor Você é o espelho, e ainda tão gostoso E é uma santidade que é ser, o que eu amo Você é o espelho, e o mais alto que eu moro, o que eu vi E o que eu desisto, não vai desistir, ele está aqui Já te levantar, se eu não te esquece, a alma é de você Você é o espelho, e ainda tão gostoso Você é o espelho, e ainda tão gostoso O corpo eu consigo, só a gente irá Mas se eu não posso adorar, sua alma é o bem E nunca existirá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus, o que existe é você O que você quer, só deixa eu te fazer Não mudou em mim, o Deus escolheu você Sua raizade não está na vida, o que você possui O que eu tenho, só a gente irá O que eu tenho, só o que eu tenho E o que eu tenho, e ainda tão gostoso Você é o espelho, e ainda tão gostoso Se você desistir, não vai desistir, Deus está aqui pra te levantar, como eu te sincero, a paz. Amém. Amém.